e fala galera do youtube beleza mais fazendo mais um vídeo para vocês vamos trazendo aqui galera mais uma live uma live bem legal no canal a gente vai colocar aqui ó pera aí a gente vai colocar aqui corrida no gta online vai ser uma corrida bem legal vamos ver o que vai acontecer aqui já estamos começando deixou confirmar está tudo certinho com a live a gente vai abrir uma enquete zinha também no canal pera aí tá carregando aqui o mapa tá carregando aqui para a gente procurar pessoas para jogar beleza galera vamos deixar aqui para a gente abrir a nossa enquete quem tiver chegando e quiser participar com a gente pode mandar aí para a gente participar a gente vai começar aqui já tá procurando e a nossa enquete vamos colocar se você já chegou aí dando like e deu o like é sim sim procurando aqui galera vai demorar um cadinho se caso demorar a gente vai para outro mapa e a gente vai procurando até a gente achar que uma corrida maneira e vamos lá a galera que tá participando dessa aqui ó tem até um olá fique e aí galera entra aí entra aí eu vou ter que trocar esse aquele coisa do porco ali do porco morris que para ver se eu acho um que que entra mais gente esse daqui demora muito para entrar atual aberto chuvoso neve neblina limpo eu vou botar limpo né não a gente vai jogar com atual e vai tá escurecer no caramba não tô ninguém cara e bora entrar pelo menos um galera se entrar um a gente consegue fazer aqui é um duelo zinho e na próxima a gente já parte e os próximos mapas beleza o que a gente vai chegando quiser jogar com a gente é só adicionar aí no GTA 0 0 pizza 0 0 esse é o login aqui para a gente jogar junto e é só chamar aí que a gente joga manda aí no chat desafiando e vamos ver o que que vai acontecer aí no nosso nosso duelo o sacanagem ninguém entra eu sei porque antigamente entrava gente pra caramba nas corridas agora tá demorando para cada um para entrar fazer o seguinte galera vamos andar pelo mapa e no mapa a gente entra é nas corridas no mapa porque aí com certeza vai ter gente jogando também dá para gente participar deixa eu achar um carro aqui vou tentar não arrumar treta para a polícia não atrapalhar a gente já tá de noite aqui vamos achar um carro para a gente procurar aqui no mapa uma corrida ó pelo que eu tô olhando aqui ó tem uma galera aqui tem esse tem esse tem esse daqui tem um carrinho tem um carrinho é ah tá agora que eu tô vendo aqui ó os caras que estão jogando o próximo esse caio perico aqui ó esse caio perico aqui ó é novidade a gente podia tentar jogar ele em é esse aqui ó vou marcar e vamos lá nesse caio perico aqui enquanto eu tô no pier tem que arrumar um carro para a gente ir lá tem uma bicicletinha vou dar um empurrãozinho sai da frente vou ficar brabo mesmo vou ficar brabo mesmo vou ficar brabo e o cara correu tem um carro aqui peraí meu filho vai embora vou cortar aquele carro ali a gente vai chegar lá rapidinho esse daqui é mais da hora esse aqui é bonitão hein fiz aqui a ligação direta vamos lá naquele cacai perico lá galera e vamos fazer a corrida lá Sem... Eita! Ah, pô, passei em frente na guarda polícia ali Tive que dar uma escapada aqui pra da polícia, galera Tem um cara lá perto Outro carro da polícia ali Saiu Tinha outro carro aqui na frente Mas eles pararam de me procurar na hora Ah, o cara tá com o jogo pausado, né, bonitão Só que sacanagem, eu vou te dar um peteleco Toma, toma No way Jesus, what the hell? Cheio de gente ali Onde que é a entrada? Fala que eu fui tirar logo no aeroporto Ai Ah, tá quem caiu perico Vou botar aqui pra procurar Pô, ninguém tá jogando, cara Preciso de duas coisas pra atacar o perico Um atestado psicológico E uma equipe de pessoas igualmente loucas Para ser, por sorte As duas coisas estão no mercado A equipe dos agressores deve invadir o produto O reduto hackeado O computador É O problema é que a galera não entra Sacanagem Bora, gente Bora, gente Bora, entra Entra Nada é feito, galera Tem um cara ali em cima Olha que eu perdi meu carro Vou pegar o carro E vamos pra alguma corrida, né, galera? Vou tentar fazer mais uma busca aqui De corrida Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer um parkour Quando a gente acabar o parkour A gente parte Eita, esse aqui é da hora, hein? Vamos fazer o parkour Quando a gente acabar o parkour A gente parte pra próxima Se ninguém entrar Esse aqui dá pra gente sozinho Porque aí a gente consegue mostrar Pra todo mundo Como é que é aqui É sempre o mesmo, cara, velho Opa Tá entrando um Ih, meu Olha o nível do cara 968 Então vamos lá Arrumei o nosso primeiro duelo aqui, galera Vamos partir agora Vamos ver o que vai acontecer Eu vou botar uma graninha Vou botar uma graninha aqui Milão Milão no nosso duelo Parcozinho Vamos lá O cara já capotou ali Eu também dou uma capotada Tá valendo ainda Vamos lá O cara já capotou ali 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 O cara conseguiu passar, não, ele caiu, será que ele não é aqui galera, não, o cara vai me trollar aqui, tá de sacanagem Acho que não é aqui, tá, ou aqui é o final da floresta Eu acho que eu vou, é pela escada cara, que burrice, é pela escada Hum, agora eu levei pela escada também E agora, é reto Por isso que a parada é tão behind, é difícil de achar pra danar Ah tá ali, a seta já achei Vou pular aqui Bom que tem vários caminhos galera, não é só um caminho certo não Agora tem, agora tem que voltar lá em cima Então, agora tem que voltar lá, vem lá Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu vou te dar uma pancada, velho Ficou brabo, ficou brabo, ficou brabo, ficou brabo que eu joguei lá buraco Escapei E agora? Tinha uma parede ali, uma parede visível Ficou brabo, ficou brabo... Ficou brabo... O que é isso? O que é que esse cara passou? Acho que é do lado da piscina. O cara acelerou. O cara não está pegando a parada. 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 O que é ali? O que é ali? O cara conseguiu? Opa, 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 e o cara conseguiu também? Filha da mãe! O que é ali? 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 E o que é ali? O que é ali? Vamos lá. Rapaz, troço difícil, velho. Ih, sai daí que eu quero ver. Rapaz, troço difícil, velho. Rapaz, troço difícil, velho. Chega ali e derrapa, velho Caramba Quase Quase Perdera Não dá pera para ir Eeeeh... 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 O que é isso? o ou mais e agora e agora qual que é o caminho é o certo daqui agora eu caí de novo não o caminho pode ser esse não velho eu já sei que aqui é o caminho o rapaz, que troço difícil rapaz, que troço difícil é que aqui é que aqui ah lá ah 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 peguei ou não peguei não peguei ah 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 quase ai filha da mãe ai que saco caramba velho não é difícil ali não cara quase que eu pudei caramba de cara mas tá assim difícil eu tinha desistido mas eu não vou desistir vou ganhar isso aqui ainda galera vocês que estão assistindo ai eu vou ganhar esse trem ainda pegado velocidade eu não peguei a parada não voltei tudo ah velho sacanagem agora me trollou aqui ok 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 eu me ferrei eu me ferrei vai do outro lado pula eu eu sozusagen eu must me a eu eu O que é isso? Eu tinha pulado certinho com aquela onda. Desistiu. Rapaz, mas que troço difícil. Rapaz, é muito difícil, tu é doido. Vamos partir para a próxima corrida, galera. Essa aqui é muito difícil. Ficou pelo caminho. Não deu para a gente continuar não. Vamos lá. Aqui, voltou. Beleza. Encaixar um aqui fácil, cara. Está doido. Vamos ver se eu acho uma corridinha aqui. Da hora. Está doido. Isso parece ser um pouco mais fácil. Vamos lá. Beleza, galera. Essa aqui parece ser um pouquinho mais fácil. Vamos ver se dá para a gente continuar. Vamos ver se vai entrar alguém aqui. O cara que estava jogando comigo. Podia tentar entrar aqui de novo. Vamos ver se eu acho ele. Não. Está aqui. Não está achando. Vamos ver se ele vai aparecer. Vou ter que fazer o parkour sozinho e fazer igual eu fiz aquela hora, galera. Vamos lá. Vamos ver se sozinho dá para a gente ir nesse. Aquele outro lá. Muito difícil. A gente acabou ficando no caminho. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Vamos ver se ele acabou de vir e estar aqui. Vamos ver se ele vai aparecer lá. Vamos lá. Ué, como é que eu vou... Ai, me trollou. O que esse Gol está fazendo aqui, velho? Ah, tá. Que lindo e poço, velho. Vamos lá. 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 O que é isso? Saco 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 Agora foi Agora foi Rapaz Saco 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 Vamos lá. 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 Não, não, o último de novo. Que merda. O último salto de novo, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Peguei. Okay. Vamos lá. 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 O que é isso? depois de algumas tentativas conseguimos finalizar aqui esse parkour e vamos partir para a próxima corrida vamos ver se a gente consegue achar a corrida de moto agora que a gente ainda não conseguiu mas a gente vai tentar aqui achar mais uma corrida vamos ver esse fosso aqui parece legal na próxima a gente procura moto já está entrando um ali já saiu botar poucas voltas para não demorar a não ser que entre bastante gente a gente bota mais volta e o jeito ainda não é bom entra aí galera E aí dá para botar o nível de procurado para tá entrando um aqui duas voltinhas acho que tá bom duas voltinhas o tal já que sei lá o que entrou então é eu e tu o tal vamos ver quem vai levar melhor o tal o tal giac quinhentos e vinte é esse mesmo e vamos botar milão em jogo e tá valendo galera a blusa tá suja ali deve ter tomado uns tombim na última corrida com o zói meio roxo estamos ao vivo aqui galera quem quiser aproveitar e participar a deixa o like com a gente que a gente vai chegando aí isso ajuda bastante e vamos ver se o cara tá aqui ainda a corrida tá noite cara a noite é muito ruim esqueci de trocar lá mas tudo bem vamos lá e esse carro aqui pelo jeito não é tão bom assim eu já tô aqui no vácuo vamos dar uma rodadinha nele ó agora ele pegou o meu vácuo vai tentar me rodar e aí 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 galera estamos na frente aqui do nosso desafio o foguete avião a Into Papa cadê cara tá lá atrás ainda e aí e aí e aí e aí Acho que dá para a gente levar a Melionese A gente está bem adiantado São duas voltas O cara já bateu o avião Podia ter botado uma volta só Galera, uma volta só já dava conta para a gente Do jeito ele vai desistir Se não já desistiu Estamos chegando aqui na primeira volta Vamos partir agora para a segunda volta O cara está no avião ainda Galera O cara está no avião ainda Essa furbaça de sacanagem Boa 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 Bom galera, já estamos chegando no finalzinho da corrida Aqui o cara ficou muito pra trás Eu não quis dar a molha galera, não é nem pra eu perder não É pra gente acabar rápido, pra gente partir pra próxima corrida Agora sim Vamos ver se o carinha vai seguir nós aqui E vai continuar na corrida Tá no avião ainda Enquanto isso galera, quem estiver chegando Deixa o like aí no canal Isso vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? Dá essa moral aí pra gente Que a gente vai partir agora pra próxima corrida Já fizemos aqui um parkour, já fizemos corrida de carro, avião Também aquele carro que anda na água E vamos partir agora Vamos ver se vai aparecer alguma opção de moto Apareceu aqui, ó Doca Vamos ver se o cara vai seguir nós, hein Pelo jeito ele não votou É, não votou Vamos ver se alguém vai tentar entrar aqui Por enquanto nada Botando pra procurar aqui Por enquanto não entrou ninguém Enquanto isso a gente vai arrumando aqui Vamos colocar nível de procurado desligado Trânsito desligado Volta duas Vácuos Aqui não tem o O tempo ali A temperatura, sei lá Poxa, será que é só aquelas corridas de kart Lá, carro mesmo Que dá muita gente Cara, esse aqui não tá pegando quase ninguém hoje Pode ser o horário também, né Sozinho não tem graça Uma voltinha Bora Bora, galera Bora, bora, bora Entra, entra, entra Comte claro Que dá-se Essa é a Que dá-se Ou 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 Could Vamos lá. Galera, tá demorando demais pra achar, galera. Galera que estiver chegando aí e quiser jogar com a gente, é só adicionar aí, ó, 00pitzer00. Adiciona que você vai conseguir jogar com a gente. Vamos partir e procurar outro mapa, porque esse daqui a gente não conseguiu achar ninguém, então vamos lá. 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 Agora para a nossa próxima corrida. Vamos lá. 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 O primeiro é esse aqui O cara vai tentar me matar ali Pô, mas fui pegar também o caminhão mais lento Que tem aqui O cara caiu na água Eu tô na água com medo de mim O cara caiu na água Lá no próximo agora O próximo tá aqui Vamos lá, eita Vou pegar a próxima rua esquerda Aqui O cara caiu na água 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 Próximo aqui Tem outro ali na água Tem outro ali na frente Eu podia ir lá também Vamos lá Chegando já Chegando já no próximo O cara caiu na água O cara caiu na água Aqui, o outro está aqui Eu vou tentar pegar esse daqui e depois eu volto lá naquele lá O meu carro todinho Ok 3, 2, 1... Tem um cara vindo atrás de mim Um cara tentando vir atrás de mim Ah velho, é difícil né É difícil né, um cara de carro voando Tá bom Já dá, mãe Tá bom Tá bom F***! Estou ali atrás do Mato G.I. Mas... Eu estou indo para a cidade! F***! 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 As pessoas já interpretaram a minha ameaça ou a ciência E agora eles precisam pagar O que é isso? O que é isso? Vou fazer umas missões aqui galera, vamos partir e fazer umas missões aqui pra gente ganhar uma graninha. Vamos lá. O próprio tá atrás daquele carro, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fala aí, Robertão, salve, salve. É o cara. Olha que carro ali, bom, olha que carro ali, galera. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos ver se tem coisas pra fazer, mas... Ah, tá, a galera fazendo os negócios. Ah, tá, Daniel, não sei como, mas entrei no negócio de novo. Sai fora. O que sai disso aqui? Ah, 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 ah. Corrida em série, nossa, corrida em série, galera. Ah, 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 ah. Ah, ah. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pistolinha, não faz nada. Tchau, tchau. 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 O cara morreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?